E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo dessa vez aqui, né? Com o Angry Birds da Piki Vamo aqui, né? Reddance da fase que mais Revolta 5 Né? Onde a gente parou antes Agora com Redditchuck E Pispopki, né? Né? Vamo lá! Peraí a propaganda Beleza? Vamo lá! 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 Não adianta de nada. Adeus. Não é pra focar no Chucky, tá? Eu tô falando, não foca o Chucky. Não foca o Chucky. No Chucky não. O Ed, alguém... Mano, como eu vou vencer essa porcaria? Eu só foco no Chucky. Esses inúteis. Mano, os caras não fazem focar no Chucky. Ele tá com a vida cheia e não... Fica focando no Chucky. O Chucky. Perguntei na fase... Não é o... Porquinhos inúteis. Agora que eu percebi a burrada, Mano. Poderia ter usado 20% de vida de ataque. Agora eu só tenho... Só dou um pouquinho nas zonas. Agora vamos, né? Fazer o quê? É, galera. Mas ele vai fazer um basouro, então, é... Vamos lá. Ai... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?